Chun-Li é a primeira dama dos jogos de luta. Ela abriu as portas para várias personagens femininas fortes e sexys. Não só nos videogames, como também numa das principais séries de jogos de luta, Street Fighter. Pois foi graças a Chun-Li que muitos detalhes da história do jogo de luta foram incorporados. Principalmente a maior vilã do jogo, a organização Shadalu. Além de vários outros aprimoramentos de gameplay que foram utilizados em vários outros jogos. E a criação de Chun-Li tem várias informações surpreendentes. Como brigas, problemas e até fetiche, olha só. Para te dar uma palinha, para você ter uma ideia. As várias versões do jogo Street Fighter 2 começaram por causa da Chun-Li. Chun-Li foi inspiração de vários atores de Hollywood e vários animes. Eu vou te mostrar muita coisa que não dá para ver pausando o jogo. Se é que você me entende, né? Artes, entrevistas e informações raras da Chun-Li. Você vai conhecer os bastidores da mulher mais forte do mundo. Hoje é dia de ver o desenvolvimento e a criação da Chun-Li. Então, bora! Ideias A ideia da criação da mais importante personagem dos jogos de luta começou pela falta de conhecimento de um de seus criadores sobre a criação dos jogos de luta. Quando Street Fighter 2 estava no começo da produção, o gênio Akira Nishitani, designer de vários jogos e personagens icônicos da Capcom, afirmou que queria que o game tivesse uma lutadora para que ela fosse a primeira mulher jogável em jogos de luta. Só que não só existiam mulheres em jogos de luta, como já existia uma lutadora jogável até como protagonista, Chifon Gao, do jogo de mesmo nome, lançado em 1985 pela Taito. Que bom que Nishitani não sabia dela, pois se soubesse, talvez a Chun-Li nem existisse. Segundo Akira Yasuda, conhecido como Aki-Man, lendário designer, ilustrador e chefe criativo de Street Fighter 2, ele revelou ao documentário High Score GDLK, o foco era que todos os personagens de Street Fighter 2 fossem, segundo a visão dele, exagerados para o jogo fazer sucesso no ocidente. E isso fica claro quando se vê as ideias originais para a lutadora. A revista EGN, em seu especial sobre Street Fighter 2 em 1992, mostra que Chun-Li seria uma mulher militar, parecida com a soldado Vasquez do filme Alien o Resgate. A ideia chegou a ser adaptada e melhorada, mas não foi pra frente. Mas em um de seus finais no jogo, é possível ver como ela ficaria, se esse modelo fosse selecionado. O conceito militar foi usado pouco depois em outra lutadora, que você já deve saber quem é, né? E é claro que eu tô falando da Kemi. Se quiserem um vídeo especial sobre ela também nesses moldes, escreve aí nos comentários. Após apresentar a ideia dos personagens, e decidir pelo conceito de viagem pelo mundo, com quase todos os lutadores representando nacionalidades diferentes, foi definido que a personagem feminina seria a da China. A forma como a conhecemos hoje começou a nascer quando Nishitani recrutou a Kimen, que tinha trabalhado com ele em Final Fight e Forgotten Worlds. E explicou a ideia de ter uma mulher forte e diferente dos jogos da época, que praticamente só tinham princesas e donzelas em perigo. A Kimen adorou a proposta, pois pra ele isso iria atrair mais garotas para a franquia. Levou apenas 5 semanas para criar e implementar a, entre aspas, garota chinesa. Esse era o nome que a equipe chamava Chun-Li, diferente dos 10 meses que os outros personagens levaram, o que fez a carreira dele na Capcom alavancar imediatamente. Segundo o site oficial de Marvel vs. Capcom, Chun-Li e sua habilidade com as pernas foi originalmente inspirada em Tong Pu, uma das irmãs vilãs da série Strider, também da Capcom. Porém, a Kimen, em outras entrevistas, já negou e já confirmou isso várias vezes. Já suas habilidades de luta nasceram dos filmes de Kong Fu, que faziam muito sucesso na época, principalmente na China. Mas recentemente atualizaram as suas origens para o Kenpo chinês e suas variações, como o Tai Chi. Mas faltava o nome. A primeira ideia foi usar o nome Xung. Outra opção seria Shugoku Musume, que significa exatamente filha do País do Leste. E País do Leste é como chamam a China aqui no Japão. Até que, o próprio Nishitane conta no livro da Capcom Street Fighters Adworks Vol. 1, ele finalmente viu em uma revista de artes marciais, o nome que seria perfeito para, entre aspas, garotas chinesas. E decidiu que seria aquele. E assim nascia a Shiri. É, não era bem isso que ele estava pensando. Nishitane tinha um problema. Ele não sabia como se pronunciava esse nome em chinês. Então, por não ter certeza, adaptou para Zili. Depois, Xunli, com hífen e duas letras I no final. Mas como a proposta de Street Fighter 2 era a imersão profunda na tradição dos países de cada lutador, com direito até a Nishitane ir para a China, tirar fotos de um mercado popular chinês para o cenário da lutadora, o nome da garota chinesa deveria ser em mandarim, uma das principais línguas locais. Então, ele pesquisou e adaptou mais uma vez. Para assim, finalmente, nasceu o nome que conhecemos. Xunhei. Segundo a pronúncia japonesa, né? Que em mandarim se fala e escreve Xunli. E significa Beleza Primaveril. Olha só que bonito! Design. Como revela a Kimen no livro citado anteriormente, o design definitivo de Xunli começou praticamente copiando o personagem Tao do mangá e anime de 1967 Game of Wars. Foi a partir dele que começaram as modificações. E assim nasceu Xunli. Sim, com calças compridas. Nada de pernas de fora. Até pouco antes do término do desenvolvimento, ela usava calças. Porém, como o ilustrador revelou em seu especial na Tokutoku TV, quando foi fazer a implementação do conceito no jogo, o design não criou um impacto visual. E assim, as calças ficaram insignificantes. Após várias tentativas, elas viraram uma meia calça, que a lutadora veste em sua roupa tradicional. A partir disso, outras mudanças tiveram que acontecer. A primeira delas foi a inclusão de botas. E em seguida, a parte de cima. Inicialmente, Xunli usaria uma blusa tradicional chinesa, chamada Xiong San. Mas com a mudança na calça e a inclusão da bota, não fazia sentido a filha da China usar uma blusa. O vestido da versão final tem um nome, que é o Kipao. Uma roupa tradicional chinesa, do começo do século 1900. Entretanto, para as habilidades da lutadora funcionarem no visual, foi preciso abrir duas fendas laterais, exibindo suas pernas. Para passar a impressão de maior mobilidade. Originalmente, a cor dele seria algo entre laranja e vermelho, com pequenas diferenças na implementação em sprites. Por isso que na versão original do jogo para arcade, a foto de Xunli está em outra cor de roupa, pois não houve muito tempo para terminar e acertar tudo. Isso só foi consertado na versão seguinte, a Champion Edition. Entretanto, aquela versão original da Xunli, se tornou jogável em outras versões futuras do game. Falando nisso, segundo dois ex-funcionários da área de áudio da Capcom, entre eles Yoshinori Ono, que recentemente saiu da empresa, as famosas coxas da Xunli, são frutos de um fetiche específico de Aki Man, que segundo colegas de trabalho, é apaixonado por coxas grandes. Já eram um pouco grossas em Street Fighter 2, porém ele recebeu total liberdade para desenhar a lutadora como ele quisesse em Street Fighter 3 Third Strike. Ali começou a tradição das coxas extremamente grossas e destacadas. O design de Xunli em Street Fighter 4 foi desenhado por um artista da Capcom, que era fã de mulheres mais cheinhas, digamos assim. Então, pelo menos nessa parte, ele achou também que deveria manter a ideia de Aki Man. E no Street Fighter 5, nem se fala. Levar o conselho a um nível estratosférico. Em seu cabelo, a Xunli usa um penteado... Meu Deus, que palavra é essa? Niu Jato! Também conhecido na China como chifre de boi. É uma espécie de coque que é usado tanto por homens quanto por mulheres. Só que era mais popular entre solteiros e crianças. Isso lá no longínquo início do século XX. No Brasil até tem uma variação chamada coque japonês. Mas é só uma das várias adaptações e modificações dos penteados tradicionais chineses. O penteado da Xunli é o mais tradicional. Pois são dois coques na lateral prendidos por um pano. E esse não é qualquer pano. Tem que ser um pano de seda e um laço. Aqueles spikes que a Xunli usa nos braços não são porque ela é roqueira, não. Originalmente, eles não existiam. Mas a Kimen os implementou para dar destaque para as mãos. E também para os seus movimentos. Segundo o site Gamefax, esses braceletes são feitos de aço puro. Até mesmo as partes pretas. E pesam de 7 a 10 quilos cada um. E a justificativa para usá-los é que tonificava as mãos e os braços enquanto ela lutava. Além de servir de contrapeso e ajuste do centro de gravidade. Para equilibrar melhor o corpo com os golpes com as pernas. Aliás, você lembra que eu falei das calças da versão original da Xunli? Na série Alpha, os primeiros concept arts para o novo visual mais uma vez mostravam ela de calça. Porém, foram rejeitados. O novo visual foi construído buscando mostrá-la mais nova. Mas sem perder a identidade que a fez ficar conhecida. Eri Nakamura, designer que foi a voz original de Xunli em Street Fighter 2 e a desenhou na série Alpha, revelou no livro 25th Anniversary Street Fighter Saikyo Dokuhan Art Book que a roupa da lutadora na série Alpha é basicamente uma roupa de ginástica chinesa. Ela foi inspirada no famoso uniforme amarelo de Bruce Lee com um bordado por cima e tênis Adidas nos pés. Marca que ela sempre usou, diga-se de passagem. Pesquisando mais a fundo, olhando os catálogos de toda a história da Adidas, Xunli usa uma adaptação do tênis sneakers TRX Runner FW09 lançado em 1976. Só que sem uma das listras laterais pra não tomar aquele processinho, você tá ligado, né? Assim acabou virando um Adidas da China mesmo, se é que você me entende, né? Porém, em 2018, a Xunli foi patrocinada pela marca japonesa Onitsuka Taiga e uma arte conceitual dela sem seu Adidas, mas com um tênis modelo Mexico 66 SD da companhia foi divulgada de forma oficial pela Capcom. Em uma entrevista para o blog Round One no site da Capcom, Aki-Man revelou que Xunli causou brigas internas e pessoais nos escritórios da companhia. Ele contou que fez as artes da lutadora para a tela de seleção, loading e vitória em Super Street Fighter 2 e ficou bastante feliz com o resultado, mas Nishitani mandou a então esposa de Aki-Man e também trabalhava na Capcom mudar os olhos da lutadora nas artes. Aki-Man nunca foi fácil de se lidar, ficou furioso, fez um barraco abandonando os escritórios da companhia. Na mesma entrevista, Aki-Man revelou que cada personagem tinha um espaço planejado para ocupar no cartucho e Xunli deveria ocupar apenas 2,8 megabits. Mas como vários outros personagens feitos antes estavam cada vez mais ocupando o espaço além do planejado, ele retirou o conteúdo de outros lutadores para Xunli ter tudo que ele queria para ela. Mesmo assim, Ryu ocupava 8 megabits e Zhang F 12 megabits muito mais do que ela. Mas isso foi bem compensado com o passar dos anos. A garota chinesa tem literalmente dezenas de roupas diferentes em Street Fighter 5 com direito até a dois biquínis diferentes, cosplay da Morrigan de Dao Stalker e até um vestido de noiva se tornando a lutadora com mais skins diferentes na história não só do jogo como da franquia. Personalidade Nenhum bom personagem tem alto índice de aceitação do público se depender apenas das lutas. Então, Xunli recebeu uma grande atenção para a sua história para gerar ainda mais simpatia do público e convencer que além da beleza ela tem personalidade e motivações próprias. Xunli foi o grande estopim para a criação da história de Street Fighter. Como a ideia era fazer dela uma mulher forte, a equipe de desenvolvimento decidiu dar a garota da China um pouco de pano de fundo mais impactante como conta a edição especial da Gamest 35 sobre Street Fighter 2. A equipe de desenvolvimento queria relacionar Xunli ao lutador Gen do jogo anterior de alguma forma. Então, inicialmente quem teria acabado com o pai dela seria o velho lutador mas acharam melhor mudar o alvo para Bison e criaram toda aquela cruzada de Xunli contra o Império do Mal. Assim nasceu a Shadalu que funcionou tão bem que se tornou a grande antagonista de toda a série Street Fighter até hoje. Mesmo com a história alterada uma ligação com Gen não foi descartada. Xunli ganhou o golpe Genden Ansatsushu que em tradução livre significa o chute lendário profissional Gen. Com o tempo foi revelado no livro All About Capcom Fighting Game 1987-2000 que Gen ensinou sua técnica ao pai de Xunli Dorai que por sua vez passou para a lutadora Gen era um grande amigo de Dorai e em respeito a ele se mantém nas sombras protegendo Xunli como visto em Street Fighter Alpha 2 Xunli se tornou detetive de polícia aos 18 anos para investigar o desaparecimento de seu pai que ela não sabia que havia perecido pelas mãos de Bison por fim ela se tornou investigadora da Interpol e uma exímia atiradora chegando a ficar entre os seis melhores do mundo num torneio internacional segundo o site Xadalu SRI ela usa o Kipal em homenagem a sua mãe que faleceu em um incêndio quando a lutadora ainda era criança já a escolha para a proteção branca para o cabelo é uma homenagem em luto pelo seu pai foi ele quem passou para ela o seu grande senso de justiça e boa parte do seu estilo de luta em Street Fighter 5 a Xadalu sequestrou uma criança hacker chamada Li Feng e a forçou a trabalhar para a organização a pequena foi salva por Xun Li que decidiu adotá-la como filha após isso ela passou a cuidar e a treinar de várias outras crianças na China só que Xun Li não é perfeita não como principal defeito está o seu controle das emoções que acaba a levando para dentro das missões e influenciando suas decisões e batalhas outro defeito dela é a completa inabilidade na cozinha não é que ela não saiba cozinhar não estou falando isso não mas que ela não tem a menor habilidade isso é verdade chegando a não ser muito boa e para alguns ela é horrível tudo isso humaniza e aproxima a personagem mais do público criando mais conexões e simpatia dentre as suas características principais estão a disciplina o inglês fluente a sua quase idolatria por Bruce Lee e principalmente a sua beleza ela é muito vaidosa não sai de casa sem se arrumar passa horas penteando cabelo fazendo maquiagem e tudo que tem direito ela também tem medidas oficiais do seu corpo divulgadas que são 88 de busto 58 de cintura e 90 centímetros de quadril tudo distribuído em 1 metro e 70 de altura como revela o manual do jogo Super Street Fighter de Super Famicom e se você viu medidas diferentes é que a versão Alpha tem outras medidas já que se passa no passado entretanto tem dois segredos que a Capcom não fala em se tratando de Chun-Li a primeira é seu peso em nenhum manual entrevista enciclopédia tem qualquer menção ao peso da lutadora da China já o segundo segredo é sua sexualidade a Capcom nunca falou de forma oficial sobre a preferência sexual de Chun-Li apenas jogou umas indiretas aqui e ali não se sabe realmente se ela é homossexual como se especula em nenhum momento em qualquer parte dos conteúdos considerados canônicos a lutadora fez menção realmente clara a relacionamentos ou preferências o mais próximo disso é uma conversa aleatória que a lutadora tem em Super Street Fighter 4 com Rose quando em tom de brincadeira pede a Cartomante ler a sua mão para saber quando um certo senhor vai aparecer porém no mesmo jogo muitas indas e vindas Chun-Li encontra Judy que a provoca dizendo que a garota chinesa tem uma pequena paixão por ela uma afirmação que Chun-Li não nega apenas muda de assunto deixando no ar se ela só ignorou ou preferiu não comentar já em Super Street Fighter 2 Turbo segundo os desenvolvedores revelam no livro Game Smoke volume 47 Gal Island de 1996 o final de Chun-Li deveria mostrar ela tendo uma tão sonhada vida de garota normal após se vingar de Bison deixando as lutas para ir fazer compras durante um encontro só que nesse final a pessoa que faz par com Chun-Li é a única que não está de uniforme ou seja a de roxo à esquerda que parece estar vestindo roupas de mulher só que também parece ter um cavanhaque curioso né esse final assim como vários conteúdos foram considerados alternativos não canônicos e descartados pela Capcom sobre a vontade de muitos fãs de verem Chun-Li e Ryu juntos de acordo com o blog oficial de Super Street Fighter 4 no site da companhia quando perguntado se Ryu e Chun-Li tiveram o caso a Capcom afirmou que a Chun-Li jamais escolheria o Ryu afirmação que Yak-Man corroborou em outra entrevista deixando assim ainda mais coisa no ar as artes oficiais de Chun-Li inclusive possuem bastantes referências diversas mas nada de concreto só que nada disso quer dizer alguma coisa como eu disse a Capcom não comenta nada oficial sobre a sexualidade de Chun-Li além disso a história dos lutadores e da franquia sempre está mudando então não dá pra cravar nem que ela é hétero nem que ela não é é provável que essa confusão aconteça apenas para gerar fanservice e instigar o público como acontece na escolha de expressões faciais enquadramento e direção nessa cena de Chun-Li que me no modo cinemático de Street Fighter 5 mas o que você acha? me fala aí nos comentários jogabilidade embora as barras de vida fossem visualmente iguais elas na verdade representam a porcentagem total de vida restante do lutador cada personagem tinha um contador de vida interno diferente por isso cada golpe tirava uma quantidade de vida diferente dependendo de qual lutador que recebia só que como conta em depoimento para Polygon o coprodutor Yoshiki Okamoto queria que a barra de vida da Chun-Li literalmente fosse menor pois segundo eles as mulheres não são tão fortes como os homens entretanto Nishitani discordou e interviu deixando a barra de Chun-Li visualmente igual a de todos os outros só que mesmo assim Chun-Li era realmente a personagem mais fraca pois possuía menos vida que os outros só apenas não foi mostrado por outro lado segundo várias revistas da época e o super guia de Street Fighter 2 a personagem tem alguns golpes que tiram vida acima da média dos outros personagens de acordo com a enciclopédia de personagens da Capcom ela é a mais rápida dentre todos os oito jogáveis no game de estreia na verdade Chun-Li era para ser bem apelona após alguns testes com o público onde os jogadores ficavam utilizando os mesmos golpes quase o tempo todo a equipe percebeu um problema no gameplay da lutadora dois ataques que existiam desde a sua criação em que ela realiza assaltos mortais para frente e para trás estavam muito fortes e desbalanceavam a luta pois os lutadores ficavam utilizando eles a exaustão devido a sua eficiência o famoso macete como a equipe de desenvolvimento não conseguiu terminar de aprimorá-los a tempo devido ao pouco prazo restante esses golpes foram retirados da versão original e Chun-Li foi lançada sem eles mesmo ambos fazendo muito sucesso nos testes isso aconteceu pois o foco da equipe era manter o multiplayer organizado e balanceado no versus os golpes só foram consertados apenas na versão seguinte a Champion Edition lançada mais de um ano depois por outro lado Chun-Li foi pioneira na luta no ar e ela e outros lutadores tiveram bastante influência na jogabilidade de Final Fight nesse quesito como os golpes de comando enquanto pulam além de outras ideias bastante semelhantes mas a garota chinesa foi a primeira personagem jogável a ter um agarrão no alto enquanto salta bastante eficaz contra a Vega e bastante copiado por outras franquias em Street Fighter 2 Hyper Fighting Chun-Li possui um Kikoken de fogo que você tem uma chance em 256 de acertar isso é provavelmente um bug pois essa bola de fogo é a magia do Dao Sin mas o seu golpe mais famoso o Spinning Bird Kick ou Mini Taxi pra você que é brasileiro tá ótimo Mini Taxi foi criado apenas como referência ao Tatsumaki Senpuki Ako de Ryu e Ken mas esses não foram os únicos golpes dela ao longo das versões e edições de Street Fighter ela foi ganhando outros principalmente usando as pernas e todos foram mudando de comandos fazendo ela deixar de ser um personagem de carga como Gilly pra ser uma personagem com muito mais atributos e possibilidades diferentes em seu gameplay dessa forma em todas as edições que participou Chun-Li sempre esteve entre os personagens mais fortes e jogados da franquia inclusive em Street Fighter 3 as coisas não iam nada bem para a série sem vários dos personagens referenciados e os fliperamas perdendo cada vez mais público as vendas foram bem abaixo do esperado pela Capcom uma das principais medidas para salvar o jogo foi colocar a filha da China no game dessa forma Chun-Li se tornou uma das lutadoras mais fortes do Third Strike com golpes de alta prioridade e muita velocidade além de ter um especial que tira muita vida até mesmo na defesa pois é composto de uma sequência de 15 chutes muito rápidos com cerca de um décimo de segundo entre cada um deles e graças não só a esse especial insano como também ao complexo sistema de parry que defende um ataque sem perder vida que não só Street Fighter renasceu como também os jogos de luta tiveram uma sobrevida pois foi enfrentando e desbloqueando uma Chun-Li que o japonês Daigo Mehara realizou o histórico Evo Moment 37 Curiosidades nesses 30 anos de existência a Chun-Li teve várias vozes mas nenhuma chinesa a partir de Street Fighter 4 ela teve uma voz em inglês que foi dublada pela atriz Laura Bailey que é uma das maiores dubladoras dos Estados Unidos em animes ela já dublou Dragon Ball Yu Yu Hakusho e Naruto e em franquias de games ela já dublou personagens de Warcraft League of Legends Resident Evil e Halo e mais recentemente a Chun-Li tem outra voz a atriz e dubladora Ashley Bird que é uma famosa dubladora de games no seu currículo tem The Last of Us parte 2 Fortnite Dota 2 além de ser a Eloy de Horizon Zero Dawn já as vozes originais em japonês eu posso destacar duas dubladoras com destaque para Yuko Miyamura que dublou toda a série Alpha além de várias edições Versus e toda a série EX seu trabalho mais marcante é a voz de Asuka em Evangelion atualmente a Chun-Li é dublada por Fumiko Orikasa ela tem dois trabalhos muito marcantes principalmente para o público brasileiro ela é a voz em japonês da Saori dos Cavaleiros do Zodíaco e também da Rukia do anime Bleach a marcante música tema do cenário da Chun-Li em Street Fighter 2 foi composta por Yoko Shimomura que também fez praticamente todos os sons do jogo como é contado em entrevistas e no documentário I Am Street Fighter o processo de criação foi curioso ela só olhou para o cenário e fez a música simples assim além de compor os temas dos estágios dos personagens menos o do Sagat ela trabalhou em diversos jogos muito famosos de desenvolvedores de renome da Capcom Square e também da Nintendo e mais recentemente compôs o tema de Shiva em Street of Rage 4 entre muitos outros trabalhos se hoje os jogos de Street Fighter possuem sempre várias versões diferentes a culpa é da Chun-Li segundo a biografia e um disputed Street Fighter isso começou após Jeff Walker então gerente de vendas e marketing da Capcom nos Estados Unidos presenciar duas garotas discutindo ásperamente na frente de um fliperama pois ambas queriam jogar com a Chun-Li mas a primeira versão de Street Fighter 2 não permitia isso após assistir a cena Jeff ligou para a Capcom do Japão com a ideia de lançar uma versão atualizada do jogo assim nasceu a roupa alternativa com cor diferente que virou tendência em outros jogos de luta mas também começou a estratégia da Capcom de ficar lançando novas versões e atualizações pagas de Street Fighter de acordo com desenvolvedores da Capcom em uma entrevista para a revista Gamest para manter aquelas famosas pernas Chun-Li faz 7 mil agachamentos e levanta 150 quilos no supino no primeiro Marvel vs Capcom Chun-Li foi capturada pela Shadalu e diversas tecnologias foram inseridas em seu corpo para que ela possa servir a organização criminosa se tornando Shadow Lady personagem secreto do jogo só que logo depois da cirurgia seu senso de justiça falou mais alto e ela despertou da Shadalu na hora fugindo do local Shadow Lady inclusive apareceu no Street Fighter 5 como um desafio temporário e estava tão apelona quanto antigamente Chun-Li também apareceu em quase todas as séries de animação e mangás de Street Fighter ela também apareceu em várias linhas de brinquedo action figures estatuetas e os mais variados merchandisings possíveis mas quando o assunto é filme aí a coisa complica Chun-Li participou de quatro filmes dois deles live actions Street Fighter 2 o filme aquele com Jean-Claude Van Damme a lenda de Chun-Li que foi produzido pelo criador de Mega Man Cage na Fune que tem vídeo aqui no canal eu vou deixar aí nos cards caso você queira ver bom e esses filmes aí eu não preciso nem falar muito né que não foram nem sucesso de crítica nem de público Chun-Li também aparece em uma película de animação feita para divulgar o lançamento de Street Fighter Alpha onde ela é uma guia turística de 15 anos mas um dos filmes mais lembrados e bem avaliados é Street Fighter 2 The Animated Movie onde aparece a famosa cena do banho essa cena acabou sendo replicada em outros filmes de jogos de luta como o de Fatal Fury com Mai e Ana no filme Tekken aliás esse filme de Street Fighter foi uma das censuras que Chun-Li teve ao longo da vida essa cena do banho e a luta contra a Vega causaram uma série de problemas para animação em quase todo o mundo principalmente nos Estados Unidos onde os jogos da franquia já faziam muito sucesso pois naquele tempo ainda não existia por lá classificação etária porém no Brasil a versão completa e sem censura foi comercializada e exibida na TV algumas vezes editadas outras não falando sobre censuras Chun-Li sofreu algumas os finais de Chun-Li nas versões Super Street Fighter 2 de Super Nintendo foram alterados devido às rígidas exigências da Big N assim ela deixa de orar no túmulo do pai e o sangue foi removido já em Street Fighter Alpha 2 essa cena no final de Chun-Li no Super Nintendo foi cortada pois a Nintendo não aprovou o ângulo substituindo pela imagem dela de frente mesmo sem mostrar Bison aliás no Street Fighter Alpha 2 se você escolher a Chun-Li segurando o botão Start você selecionará uma versão diferente da lutadora com roupas de Street Fighter 2 e com alguns golpes e comandos diferentes Chun-Li teve um jogo próprio em que ela protagonizou infelizmente esse jogo era um patinco e só saiu aqui no Japão patinco são aquelas máquinas caça-níquel só que nas versões japonesas você precisa ir colocando moedas para tentar seguir uma história contada em pequenas telas dependendo da máquina em Chun-Li Ni Makaze China a heroína enfrenta os mesmos personagens de sempre como Bison Vega e Achada Lu em uma história não canônica que parece se passar entre Street Fighter Alpha e Street Fighter 2 ao fundo você vê o trailer desse jogo outra participação diferente dela foi em Power Rangers Legacy Wars onde Chun-Li se tornou uma Power Ranger com direito a morfagem e tudo após ganhar uma moeda de poder da Ranger Amarela fora dos games em uma das aparições mais infames foi em uma HQ não canônica de Street Fighter 2 feita pela Malibu Comics nela Chun-Li é apaixonada por Ryu e teria tentado um relacionamento amoroso com ele nessas revistas quem teve um escalpo cortado por Sagat com uma faca e enviado em uma caixa para Ryu além de outras bizarrices tanto que foi cancelada pela Capcom na terceira edição em 2013 e 2017 no Street Fighter 4 de Xbox o melhor jogador do mundo de Chun-Li em partidas online era Mike Begum ele cresceu com antrogripose uma doença rara que impede o crescimento dos ossos e dos músculos dos braços e das pernas mesmo assim ele não desistiu de jogar com a sua personagem favorita ele utiliza apenas a boca bochecha e língua para controlar a lutadora e conseguiu se adaptar muito bem pois não só se tornou um dos melhores do mundo no competitivo com a Chun-Li como participou de vários campeonatos segundo uma reportagem da ESPN americana em 2019 Mike não pensa em parar de competir e só não se tornou profissional de fato viajando pelo mundo com outros competidores pois sua condição física o impede relevância Chun-Li é a segunda personagem de Street Fighter que mais apareceu em outros jogos perdendo só para o protagonista e mascote da Capcom Ryu que tem literalmente mais de 200 aparições em games diferentes esses dois são os únicos personagens de Street Fighter a aparecer em todas as versões da série versus da Capcom você pode ver essas e várias outras aparições nesse vídeo especial que eu fiz com o Velberan que está aparecendo aí nos cards dá para ver ela até em Mortal Kombat para você ter uma ideia a garota da China também fez aparições em animes como High Score Girl Yu Hakusho e filmes de grande orçamento como jogador número 1 e detona Ralph 1 e 2 Chun-Li se tornou um sucesso instantâneo causando um impacto cultural imediato e duradouro além de ser uma referência sobre força e coragem feminina até hoje cerca de 30 anos do lançamento de Street Fighter 2 em qualquer evento de games ou cultura nerd em geral você verá pelo menos um cosplay da Chun-Li mas isso não é nada comparado com os concursos que aconteciam no começo dos anos 90 em várias partes do mundo principalmente na Alemanha e aqui no Japão em que buscavam encontrar a mulher mais parecida com a lutadora em alguns concursos algumas premiações eram carro zero como Nissan 300 GX e um Honda CRX entre vários outros itens mas não foram só cosplayers que se vestiram de Chun-Li várias celebridades já fizeram isso em eventos e programas de televisão além disso existem alguns filmes que surfaram na onda do sucesso da lutadora um dos principais exemplos disso é o lutador Jack Chan vestido de Chun-Li no filme City Hunter outro exemplo é a banda Airchick Monkeys que possui uma música em homenagem a lutadora chamada Chun-Li Flying Bird Kick já a cantora Nicki Minaj tem um síngulo chamado Chun-Li além de vários outros artistas que citam a garota da China em suas letras em 2002 Chun-Li ganhou uma votação popular de personagem favorita de Street Fighter o mesmo aconteceu nas escolhas de revistas como Game Daily e EGN que premiaram ela também como a mais quente se é que vocês me entendem dos games de 1992 já a Games Pro a Complex e a IGN elegeram em suas premiações a Chun-Li como a maior personagem de jogos de luta de todos os tempos isso no âmbito geral não só feminino viu além disso Chun-Li apareceu em várias listas de personagens mais sexys da história e de melhores personagens em geral dos games de todos os tempos vencendo na categoria feminina na Game Revolution e outras publicações depois do sucesso de Chun-Li todo jogo de luta tinha que ter pelo menos uma lutadora e sempre as personagens femininas dos jogos não podiam ser qualquer uma tinham que rivalizar com a Chun-Li sendo carismáticas marcantes e tendo toda uma atenção especial isso tudo aconteceu pelo grande sucesso de Chun-Li Chun-Li mudou a forma como os desenvolvedores de games viam as mulheres ela se tornou um símbolo sem ela com certeza a história dos games seria bem diferente graças a sua força carisma história e dedicação de toda a equipe da Capcom envolvida Chun-Li que segundo a Capcom é a mulher mais forte do mundo pode ser considerada também a lutadora mais importante do universo dos games mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você você sabia de todas essas informações sobre a Chun-Li qual informação que eu não falei aqui estou muito curioso me fala aí nos comentários e eu tenho também mais outra pergunta para você qual personagem que você quer que eu faça o desenvolvimento e toda a história dele um vídeo semelhante a esse se você não comentou sobre as curiosidades comenta aí qual personagem ah e não se esquece me segue lá no Twitter e no Instagram arroba Vitori Sui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal então me segue lá arroba Vitori Sui e esse vídeo tem o roteiro da equipe do Renato Cavaleira sua equipe pesquisou em vários livros artbooks sites fontes em inglês e japonês e também contou com a consultoria da Bia Chun-Li a Bia Freitas o link do Renato Cavaleira tá na descrição eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e aí e aí e aí